Espia só essas casas que estão sendo demolidas e também veja o andamento dessa terra plenagem nesse terreno imenso. Eu vou falar disso e de outros assuntos no decorrer desse vídeo que tem por objetivo documentar as obras do Tramo 3 do metrô de Salvador, a nova rodoviária. Eu vou falar das estações Águas Claras, Campinas, visitar as vias de acesso à rodoviária. Tudo isso em um vídeo rápido aqui na Comunidade VDS. E nem pense em pular o vídeo ou mudar de canal que eu vou destrinchar tudo com riqueza de detalhes. E é por aqui que eu falo de obras importantes como essa, falo de imagens aéreas e fotografias e também documento essas transformações arquitetônicas que esse planeta chamado Bahia vem passando nos últimos tempos. E aproveitando que você ainda não pulou o vídeo para fazer o meu apelo para continuar existindo aqui no YouTube. Me ajude a documentar esse planeta, jovem. Ai Maria, esse lugar que amo de verdade. Venha ser membro do VDS. Dessa forma nós dividimos a responsabilidade de levar informações corretas ao público. Só não deixa a minha voz se calar que esse planeta merece ser muito bem mostrado aqui no YouTube. Mas o negócio é o seguinte, a nossa peleja de hoje começa na estação Pirajá. Estou aguardando a composição do metrô que me levará à estação Campinas, que fica na região da Brasil Gás. Por enquanto esse trecho Pirajá-Campinas não é cobrado a tarifa. Esse percurso faz parte do Tramo 3, que é uma ampliação da linha 1 do metrô da nossa cidade, com mais 5 quilômetros e 500 metros de trilho. E onde estão duas estações. Esta aqui estou indo por nome de Campinas e a estação Águas Claras. Esse novo trecho do percurso segue margeando a rodovia federal BR-324. Esse projeto está orçado em R$ 842.105.263,16. São recursos do governo federal e o governo baiano é quem está administrando o processo. Essa obra que teve início em fevereiro de 2020 e tem prazo de ser concluída em outubro de 2023. Ou seja, faltam menos de um mês para o prazo vencer. Como disse, a estação Campinas já está em operação desde o mês de junho desse ano de 2023. Tem vídeo no canal documentando tudo para você que ainda não assistiu. Lembrando que além da estação propriamente dita, também foi construída essa enorme passarela que faz a ligação do povo sobre a BR-324. No entanto, o terminal de integração para o ônibus da cidade, que é uma obra a complementar o sistema e que ainda está em construção. Como podemos ver aí nas imagens. E para a construção desse terminal, precisou ser demolida algumas moradias e imóveis comerciais. E outros estão sendo demolidos. São as imagens iniciais desse vídeo. E também está sendo feita essa terra a plenagem, nesse terreno imenso, para fazer a via de acesso aos ônibus. E segure um pouco no vídeo que nosso passeio ainda vai para a nova rodoviária e a estação Águas Claras. Se quiser pular o vídeo ou mudar de canal, o problema é seu. Só estou avisando que tem muita coisa a mostrar. Mas continuando, ainda na estação Campinas, para a construção desse terminal de integração, que está orçado em R$ 40.971.761,49. A obra está a cargo da Companhia de Transporte da Bahia, que é uma companhia que pertence ao Estado da Bahia. E as obras estão nesse pé que você está vendo aí. Mas vamos continuar nossa peleja e dessa vez vamos ver como estão as obras de acesso à nova rodoviária. Que, por sinal, a coisa está bem adiantada por aqui. Nos últimos vídeos que publiquei aqui no canal, aqui era um enorme terreno que estava sendo feito a terra a plenagem. E agora já podemos ver as pistas. Já foram feitas alguma parte do paisagismo. Como podemos ver esse gramado verdinho aí. Mas ainda tem muito serviço por aqui. Nesse trecho que fará a interseção dos ônibus de viagem vindos pela BR-324 e o jogarão na nova rodoviária, passando pela BA-528 e Avenida 29 de Março. Essa obra está orçada em R$ 96.704.810,70. São recursos do governo do Estado e a obra está a cargo da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, a Condé. Que é outra companhia do governo baiano. E fazendo a leitura dessa placa de publicidade, percebe que a obra já deveria ser concluída no dia 1º de maio desse ano de 2023. Entendo toda a complexidade de um projeto grandioso como esse. Mas não tem como passar ileso aqui pelo VDS. E com isso vou deixar de presente o meu selo de obra atrasada. Receba pela caixa dos peitos. Deixa dar um aviso para você que quer atravessar a rodovia BR-324 em frente ao Poço do Shell, na região de Águas Claras. O acesso para pedestres está proibido. Isso porque a estrutura está sendo removida ou reformada. Não sei ao certo. Só sei que não tem passagem. E nosso vídeo não para por aqui, que tem um rebanho de coisa para a gente destrinchar. E dessa vez é para falar da estação Águas Claras. A segunda estação do Tramo 3. A estação propriamente dita já está pronta. Faltando alguns ajustes. Inclusive o metrô já consegue chegar aí. E é comum ver algumas composições trafegando por aqui para fazer testes. Aqui também terá uma estação para ônibus urbanos, que é essa estrutura com telhado que a gente observa aí. A obra já está bem adiantada mesmo. Inclusive, além das estruturas montadas, já podemos ver partes do paisagismo com essa graminha verde. Sinto falta de algumas árvores ou muda para compor o cenário. E também tem essa passarela gigante que faz a ligação da população do bairro com os modais de transporte daqui. E também podemos ver essa extensão da linha, que segue reto depois da estação. Aqui será a continuação da linha no projeto que deve chegar ao bairro de Cajazeiras. Mas isso é mais adiante, no futuro. E aqui para nós, quando essa construção começar, está feito o meu compromisso de documentar tudo aqui no VDS. Então faça a sua parte, se inscreve no canal e me ajuda com o like. Com seus comentários de incentivo e também sendo um membro dessa comunidade. Mas chega de mendicância que tem muita coisa a mostrar nessa comunidade. Como detalhar a evolução da nova rodoviária da cidade. Essa é uma obra independente do Tramo 3, mas que compõe o conjunto de obra de infraestrutura dessa região. Como vocês sabem, a antiga rodoviária que fica na região do Iguatemi será desativada. E essa aqui entrará em operação para substituí-la. E já tem meio mundo de obra concluída nesse projeto. O telhado já está quase todo colocado. Com exceção dessa parte, onde os operários estão colocando esse vidro para a entrada de luz. Confesso que senti falta de uma coisa nesse telhado. Placas para geração de energia solar. É um baita de um telhado desse e não se vê uma mísera placa. E também espero que tenha captação de água da chuva para uso no estabelecimento. Me perdoe se falei besteira, mas não tive acesso ao projeto. E só estou falando com base nas imagens da obra. Atualmente, nos projetos arquitetônicos modelos, é inviável não pensar nesse sistema de geração de energia renováveis e reaproveitamento de água. E falei minha opinião porque não sou baú para guardar segredo. Outra coisa que pouca gente sabe, mas esse terreno já foi um aterro sanitário. E terreno é o que tem muito por aqui. Dentro, em breve, esse local será implantado outros empreendimentos. Deixa eu falar um pouco da Avenida 29 de Março, com seu habitual congestionamento matinal. Ai Maria, o processo aqui é a base de calmante. Quando o fluxo do trânsito se junta com a BA 528, a estrada da base naval... Lembrando que a BA 528, com a 29 de Março e a Avenida Orlando Gomes, formam o corredor viário que faz a ligação da Orla Atlântica com a Bahia de Todos os Santos. Tem um detalhe aqui no VDS. Os vídeos desse canal são apresentados primeiramente aos amigos que são membros do VDS, só depois para os amigos que são inscritos na comunidade. Peço a compreensão se houver atraso na publicação dos meus vídeos. E se esse vídeo passar no seu padrão de qualidade, nada mais justo que deixar um like. No entanto, se de alguma forma você não curtiu meu trabalho ou algo desse tipo, pode deixar o dislike. Mas pelo menos justifique os motivos para isso em um comentário. É sempre bom saber onde estou errando para tentar melhorar da próxima vez. E comenta também se gostou do meu trabalho de documentação desse rebanho de obras. E deixa uma palavra de incentivo que é sempre bom ter o ego massageado de vez em quando. Pode falar tudo mesmo e do seu jeito e como você quiser. Sem muitas firulas que eu vou entender perfeitamente. Agora se prepare que vai ter resposta. Todos os comentários deixados no vídeo são respondidos e comigo é daquele jeito. Vai ter resposta, sim senhor e sim senhora. Está feito mais um registro de documentação dessas obras importantes. Aqui na região de Águas Claras e também na Brasil Gás. São obras de mobilidade que fará o crescimento e desenvolvimento dessa região. Aqui na cidade de Salvador da Bahia. Mostrei tudo e já estava me esquecendo de me apresentar. Muito prazer, meu nome é Joa Souza, sou fotógrafo. E eu viajo esse planeta chamado Bahia. Produzindo imagens onde disponibilizo a venda em agência de estoques. Se quiser fazer o mesmo que eu faço, na descrição desse vídeo tem um ebook gratuito com endereço de 50 agências. Onde você pode vender suas fotografias e vídeos. Se você entende um pouco dessa arte e quer defender uma grana, se joga nesse mercado. Meu Instagram é sempre aberto para quem quer falar comigo. Para tirar dúvidas, sugestões sobre o meu trabalho. Se você vai fazer um projeto e precisa de imagens da Bahia, eu tenho algumas legais. Se precisar de um fotógrafo ou de imagens aéreas, me chama que eu vou. Se puder, deixa aí um cafezinho para eu continuar na labuta com esse canal. Seu Pix, Paypal ou um valeu demais é super bem-vindo. E vai ajudar nos próximos deslocamentos para a produção de nossos vídeos. E o valor é o que o seu coração mandar. Ou então seja membro e venha dividir essa tarefa de documentar esse planeta chamado Bahia. Está dado o meu recado com a documentação do andamento desses projetos importantes para a nossa cidade. E eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E veja também como estão as obras de requalificação da orla do Rio Ipitanga na cidade de Lauro de Freitas. Respira também essa obra de reparo de um recosto na região da paralela nesses vídeos sugeridos aí embaixo. Tchau! Boom!